A poesia começa de forma escritural, totalmente do cristianismo, como forma de tocar nos temas profundos que de outra forma não seriam tocados. Você tem a Idade Média com relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus, só com Deus externo, distante, hierárquico. Relacionamento com Deus nas poesias é quase que falando com um Senhor intocável. Isso na Renascença, com o advento da Reforma Protestante, a posição das 95 teses de Lutero, que nós temos aqui é que a poesia religiosa continua, mas na ideia de que Deus não é mais hierarquicamente distante, mas sim um Deus próximo, uma relação de intimidade com Deus. E nós temos a produção poética na Renascença dessa forma, conforme nós vemos em Edward Taylor, que eu sugiro a leitura da Meditação 2.24. No iluminismo, o que nós temos é a queda da poesia religiosa diante do pano de fundo cultural, de que a razão é que leva à verdade e a religião leva ao mundo. Portanto, a poesia religiosa cai. Você tem o enaltecimento do homem pelo próprio homem. É isso que nós vemos aqui no iluminismo. O século XX traz de herança esse elemento, esse elemento de enaltecimento do próprio homem. É um século muito perverso no que diz respeito às guerras. Nós temos uma desilusão generalizada, uma falta de esperança, uma desesperança do próprio homem. É isso que lembram em T.S. Eliot, na sua poesia Terra Devastada. Mas, curiosamente, essa desilusão e desesperança do próprio homem dá abertura para o desenvolvimento do relativismo. E o relativismo é um tiro no pé do próprio ateísmo. Por quê? Porque o relativismo diz que tudo é possível, tudo pode ser eventualmente verdadeiro, inclusive aquilo que eles negavam. Então, se o relativismo diz isso, está proibido ou está diminuído o arcabouço crítico contra a poesia religiosa. Por isso que nós temos o enaltecimento, em algum sentido, de algumas poesias religiosas. Só que, quando isso é feito, o enaltecimento de algumas poesias religiosas é feito, é feito no começo de forma muito tímida. É por isso que alguns falam de poesia espiritual. As pessoas dão uma roupagem de espiritualidade aquilo que antes era o transcendente, era Deus. Em vez do transcendente, você tem elementos espirituais. Mas, mesmo assim, é o início. Então, nós temos essa passagem com a de T.S. Eliot, que escreveu essa poesia que eu falei, e depois, ao ler o livro de Russell, que dizia que o louvor do homem devia ser o próprio homem, ao ver a fraqueza ou a falta de estrutura desse argumento, ele repensa a sua visão de mundo e se converte. E escreve poesias que retomam o elemento genuinamente transcendente. Há exemplos do estrofe quadro do quarto quarteto, da poesia de T.S. Eliot, e o século XXI. Portanto, temos um resgate da possibilidade de poesia genuinamente religiosa, embora ainda muito tímida. Essa possibilidade é aqui no Brasil. Nós temos que enaltecer esse estilo literário. Mas, no mundo, nós vemos algumas pessoas que fazem poesia religiosa de maneira profunda, a ponto de dizer, como disse Rogers, minha poesia é uma forma de oração. Eu faço poesia para conversar com Deus. Quer dizer, é uma expressão que caracteriza a volta à poesia religiosa genuína. Embora, é claro, no ambiente em que existe a moda pós-modernista, que diz que tudo é possível. Mas ele está aqui, defendendo um espaço em que a verdade é única, que é a verdade primeira de falar com Deus, que é imutável, que é aquele que diz eu sou o que sou. E, portanto, não é suscetível à vontade dos outros. Deus é quem é, independente do que achem de Deus. Então, esse Deus de Abraão e Isaac de Jacob é um Deus com o qual, hoje, é possível se comunicar pela poesia, graças a essa atmosfera que foi criada no século XXI em decorrência de toda essa história intelectual que estudamos hoje. Ok? Alguma dúvida?